Olá, tudo bem? Eu quero trazer para vocês uma dica que o gerente nunca vai te falar sobre ter uma boa linha de crédito na instituição Santander. Você já sentou na mesa do gerente, já fez tudo o que ele pediu, inclusive movimentou, pagou, recebeu, ativou outra chave PIX, mas ainda assim permanece na mesma situação. Muito bem-vindos, eu sou Silvas, especialista em assuntos financeiros. Quero nesse exato momento te ajudar e trazer uma dica maravilhosa que vai te ajudar muito. Com toda certeza o gerente não te falou e nem vai te falar isso que eu quero mostrar para vocês agora. Não esqueça também de ser membro aqui do nosso canal por um custo muito pequeno. A gente consegue trazer um comprometimento com todos vocês em trazer vídeos diariamente, responder de forma mais rápida e também nas lives você tem exclusividade sendo membro, tá? Então também não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Gente, olha só, algumas pessoas já fez de tudo. A gente traz dicas realmente que a boa movimentação, isso vai contar muito, você tem que ter uma boa movimentação dentro do Banco Santander, com respeito também aos pagamentos via código de barra e não por Pix, vai te ajudar até mesmo ali com as transferências, movimentações dentro da própria conta e compra de serviços, de pacotes de serviço, né? Que talvez não seja compra e seja assim um investimento. Para muitos é compra, para outros é um investimento. Tá, isso aí é bacana, é ótimo, eu também faço isso, mas existe uma situação que o Santander é diferente dos outros bancos. Talvez você já tenha feito isso em outras instituições, mas não teve êxito. Mas o Santander, ele é um banco ciumento. Então, quando ele percebe que você está mudando de conta, está dando moral em uma outra instituição, ele começa a modificar alguns itens, principalmente se você está pensando em ir até o gerente, não vá agora. Primeiro, siga alguns critérios para que você procure o seu gerente e assim ter êxito. Porque infelizmente hoje, as instituições financeiras, a gente tem que ter estratégias, e dentro dessas estratégias, tentar ter um crédito, que antigamente era o contrário, né? Os bancos vêm até você, mas hoje a gente tem que utilizar algumas estratégias, devido à inadimplência, ao governo como está aí um pouco quebrado, então tudo isso dificulta a gente ter uma boa linha de crédito. Mas eu vou trazer essa dica para vocês agora, tá? Gente, segue quem quer, beleza? Eu estou utilizando esse mecanismo, tem dado certo, e espero que com você também dê. Você pode fazer isso em qualquer outro banco. Você vai pegar a sua finança e vai transferir para uma outra conta. De preferência, quando for fazer a transferência, aquele esquema. Pega o valor que você tem, ou você não quer levar todo, você quer levar uma parte, presta atenção, você vai levar uma parte desse valor para a conta da sua esposa, para a conta da sua mãe, de alguém de confiança, lógico. Transferindo esse valor, você vai pegar agora, na conta da sua esposa, da sua mãe, de quem for, e transfere para a sua conta, para que o Santander perceba que você está recebendo o valor de alguém e não está mais recebendo na conta dele, de terceiro. Porque quando você transfere diretamente, você pegou Silvas Santander, transferir para Silvas Itaú. O banco, ele percebe que você simplesmente só fez uma transferência. Mas quando você joga na conta da sua esposa, da sua mãe, de um terceiro, e de lá você joga para a conta do Itaú, ou de qualquer outro banco, eu gosto muito de fazer isso com o Itaú. O banco Santander, ele já percebe que, poxa, Silvas está tendo recebimento de outro, em outra instituição. Então, vamos ver o que está acontecendo. Mas antes de fazer todo esse procedimento, você vai ativar o Open Finance, porque ele consegue ver as suas movimentações e vai ver que você está recebendo valores do Itaú. Tanto você vai fazer o Open Finance do Santander para o Itaú, quanto do Itaú para o Santander. E aí, o que é que você vai fazer? Começa a movimentar a sua conta lá. Poxa, mas o Itaú não libera nenhuma linha de crédito. O objetivo agora é fazer com que você seja visto para o Santander. Então, você vai movimentar, fazer seus pagamentos. Bom, e agora que eu tenho o Dindim, lá no Santander, eu tenho uma outra capitalização, eu tenho um investimento, eu tenho um seguro. Bom, vai manter. Ah, então não devo pagar? Sim, você deve colocar o dinheiro na conta, na data do aniversário, que é a data que vai ser contemplada e vai ser resgatado o valor para a quitação. Aí você deixa o dinheiro na conta. Poxa, Silvas, e agora? Pronto, vai fazer suas movimentações. Pagar, vai fazer toda a operação que você fazia no Santander. Agora você vai fazer no Itaú. Eu gosto de fazer com o Itaú, porque são os bancos concorrentes. Mas você pode fazer no Bradesco. Bom, já tem um conta no Bradesco, já tem uma afinidade no Bradesco. Então, você faz no Bradesco. Poxa, mas já tem um mês, dois meses que eu não consigo uma linha de crédito. Gente, ó, deixa eu contar um fato que ocorreu há algum tempo atrás. É muito importante, para que você se espelhe. A gente tem um inscrito que ele tinha aproximadamente um ano e um ano e um pouquinho fazendo movimentações no Santander, e o limite nunca saía dos 250 reais. Nunca saía. Quando é um belo dia, depois da gente ter caminhado muito, trabalhado muito, ele quase não ia em uma agência, então a gente sempre batia papo, conversava. Foi quando o Santander abriu as portas para ele. Hoje, ele tem linhas de crédito de mais de 200 mil reais, juntando tudo, lógico. Cartões de crédito, empréstimo, financiamento de veículo, que está disponível para ele, ele ainda não pegou, e também até crédito imobiliário ele tem. Então ele tem, hoje, uma linha muito alta, e ele sempre fala, poxa, eu nunca esperava, eu achava que ia ter mil, dois mil reais. Hoje tem um cartão, só um cartão dele, tem 13 mil reais de limite. E uma conta, por incrível que pareça, não tem tarifação. Então, assim, valeu a pena esperar? Valeu muito esperar. E usar essas estratégias. Então, assim, para algumas pessoas, vai dar certo em 15 dias? Vai. Para outras, vai dar certo só com um ano? Vai. Então, assim, não dá para precisar, principalmente quem é autônomo. Quem é autônomo, quem não tem como comprovar renda, aí sim vai ter que usar essas estratégias, mas dá, assim, super certo. É ter realmente paciência, tá? Você pode ser surpreendido, e ter logo em seguida. Outros, não. Outros vão ter que realmente esperar e usar estratégias. Mas valeu a pena ele esperar que hoje estava construindo a casa dele, conseguiu terminar a casa, pegando empréstimo, conseguiu ajeitar muita coisa na vida dele com essa linha de crédito que o Santander deu. Tá bom? Então, é uma ótima dica fazer o Open Finance em outra instituição para que o Santander te observe e ele vai te ver com bons olhos. porque quando você só movimenta dentro do Santander, você faz o Open Finance para o Itaú e você não movimenta o Itaú. Um exemplo, pode ser qualquer outro banco e você não movimenta para o Itaú. Então, o Santander, ó, tá movimentando, tá fazendo tudo aqui, mas quando você começa a fazer lá, eles começam a te observar melhor. Tá bom? Aí ele pensa assim, poxa, perdi um grande potencial. E aí é que começa a ter as liberações, as linhas. Então, o gerente, ele nunca vai te falar isso, porque ele não quer que você faça isso. Ele quer que você movimente somente na conta dele. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe e até mais.